Oi, tudo bem? Hoje a gente trouxe uma atividade especial para vocês. É a atividade do desafio da sacola voadora. Nós utilizamos uma sacola, depois fizemos exercícios usando duas sacolas e o desafio final, que foi bem difícil, nós usamos três sacolas. E trabalhamos agilidade e atenção. Boa aula para vocês! 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 Boa aula para vocês!